Música Então nós estamos em Louredo, do Conselho de Paredes, na casa de Louredo. Funciona a Cozinha da Terra, que é um restaurante que eu criei, abri há 17 anos. Transformei a casa de forma a ela receber as pessoas de fora, como se em casa estivessem, com comida tradicional portuguesa, o mais tradicional possível, embora tratada com critérios de modernidade. O doce cavaco foi um réptil lançado pela Câmara de Paredes, para arranjar um doce que tivesse o nome cavaco e que tivesse o aspecto de um cavaco. Eu resolvi fazer várias tentativas, eles pediram-me, eu resolvi fazer várias tentativas, um de laranja, um de mel e outro de castanhas. Lembrei-me do castanho, dos móveis em castanho, da casa ser construída em castanho. Portanto, era uma madeira muito usada na construção e no mobiliário. E então eu achei que castanhei os castanhas e fiz um doce de castanhas. E fiz um doce de castanhas também para a aprovação da Câmara de Paredes, que veio cá provar os três doces. Vieram provar e foi aprovado o doce de castanhas. Olha-se para o doce que é mesmo fórmula do cavaco, que é muito bom, que sabe mesmo a castanha. E dava-se a opinião a servir ou num restaurante com um sorvete de limão, como em qualquer lado, ou então um pequeno almoço. O pequeno almoço não, mas assim ao meio da tarde, com um chá e tudo. Sim, sim, é muito bom. Tchau. Tchau.